Gases, dores e desânimo. Aonde está o problema? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, a sua digestão, pessoas que têm problemas com gases, barriga estufada, dores abdominais, me siga e curta esse vídeo. Na verdade, o problema pode estar com a lactose. Olha que interessante, 70% da população após os 38 anos vai perdendo a qualidade e eficiência da enzima lactase que digere a lactose. E muitos pacientes que têm problemas com gases, com dores abdominais e desânimo, eu descubro que o paciente tem intolerância à lactose. Retiramos a lactose e todos esses sintomas desaparecem como se fossem um passe de mágica. Depois de me seguir, compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares que talvez estão precisando desse conselho para melhorarem muito a sua saúde e a sua qualidade de vida. Tchau. Tchau. Tchau.